O Partido Político São Tomense PCD desmonta a teoria de segunda intentona de golpe de Estado do governo de Patrício Trovoada. O Partido Político São Tomense PCD acusou o primeiro-ministro Patrício Trovoada de promover falsas intentonas de golpe de Estado com o intuito de procurar vantagens eleitorais. Para esse partido político, as alegadas tentativas de subversão de ordem constitucional não passam de palhaçadas e contos de carroxinha que mancham a imagem do país ao nível internacional e põe em causa a segurança do Estado. Na última reunião realizada com a juventude, o legário Teni, vice-presidente do PCD, explicou aos jovens que o líder do ADI, Patrício Trovoada, tem um plano antidemocrático camuflado e que tudo tem feito para pôr em causa o sistema democrático e o Estado de Direito que o PCD tanto lutou para alcançar nas últimas décadas. Um grupo. Então, iria prender o seu baluco, também dizia o seu baluco à espera aí no sítio qualquer, ou em sua casa, ou na Assembleia Nacional, porque agora nós pretendemos aí assassinar o seu Patrício Trovoada, que é o mal da fita. Então, aqueles lá ficaram também à espera e eles partiriam em busca do seu Patrício Trovoada. Em suma, o seu Patrício Trovoada, com os seus noventos, seis, seis elementos que o guardam permanentemente, também ficaria à espera para ser assassinado, porque os indivíduos que prepararam o baluco são completamente doidos, esqueceram-se que ele tem. Essas em todas as suas, para o defender, iriam a perto de descoberto, talvez com os coletes de salva-vidas, porque dizem que os homens, os espanhóis, tinham um colete de salva-vidas, colete contra a prova de baluco, e então ficaria à espera para que ele fosse também assassinado. Em suma, é uma história que parece ser uma história de Carrochinha, ou de Disney para crianças gostam de ver a televisão demais, que não cola com nada de sério nestas matérias. Portanto, o que está em causa é que, em meu equipe, o que está em causa é que há um plano para criar essa onda de vítima, das pessoas terem pena do seu Patrício Trovoada, para que mais uma vez ele consiga criar este ambiente que possa eventualmente ajudá-lo nas próximas eleições. Mas o que está em causa também do nosso lado é que nós temos que ganhar o seu Patrício Trovoada e o seu ADI, batê-los e arrumá-los por alguns tempos democraticamente, arrumá-los politicamente, para que se consiga, se retome o país, a liderança do país, para que o país comece a funcionar. Legenda Adriana Zanotto